Salve rapaziada, temos o prazer em receber no Estúdio Show Livre uma banda que chegou de maneira bem despretensiosa e hoje vem conquistando a cena rock brasileira. Com vocês, Nem Liminha ouviu. Desculpe, mas não vou fornoar promessas de um mundo melhor pra sonhar. A quem agora vou recorrer? Ou escolho gritar, ou escolho viver? Desculpe, mas tenho que te julgar. Olhos nos seus olhos, te vejo mentir. A quem agora vou confiar? Ou escolho gritar, ou escolho ouvir? Ouvir, ouvir, ouvir. Me deixe em paz, palavras sem sentido, nunca mais. Assim não dá, promessas vazias, não tenho que aguentar. Não tem perdão, não tem perdão. Não tem perdão, não tem perdão. Desculpe, mas tenho que te julgar. Olhos nos seus olhos, te vejo mentir. A quem agora vou confiar? Ou escolho gritar, ou escolho ouvir? Ouvir, ouvir, ouvir. Me deixe em paz, palavras sem sentido, nunca mais. Assim não dá, promessas vazias, não tenho que aguentar. Não tem perdão, não tem perdão. Não tem perdão, não tem perdão. Como será o amanhã? Como será a nossa vida? Como será o depois? Quem dirá a verdade? Como será o amanhã? Como será a nossa vida? Como será o depois? Quem dirá a verdade? Me deixe em paz, palavras sem sentido, nunca mais. Assim não dá, promessas vazias, não tenho que aguentar. Não tem perdão, não tem perdão.